Olá pessoal, o Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nos dois próximos vídeos eu vou falar sobre correção de cores no Photoshop. Dividi esse material em dois vídeos para que a gente não tivesse um vídeo muito longo. No primeiro vídeo, nesse, eu vou falar sobre efetivamente a correção de cores, ou seja, a foto tem uma invasão de cor qualquer e você quer remover essa invasão, você quer corrigir isso. E eu vou mostrar então três técnicas que você pode utilizar para esse objetivo. Desde técnicas absolutamente automáticas, até técnicas em que você precisa tomar decisões um pouco mais elaboradas. No segundo vídeo, então, eu vou falar sobre uma situação oposta. Ou seja, eu quero introduzir uma invasão de cor na imagem. Eu tenho uma fusão, uma montagem, e eu quero que duas fotos feitas em condições de luz diferentes possam parecer ter sido feitas sobre a mesma condição de luz. Então, vamos dividir esse material em dois vídeos. Na primeira parte, a gente efetivamente vai corrigir uma imagem por três técnicas diferentes. E na segunda parte, a gente vai introduzir a invasão de cor em uma foto. Assim que eu subir o segundo vídeo, eu vou colocar aqui nesse, na descrição desse vídeo, e também no card que estiver passando aqui, o link é para esse segundo vídeo, caso você queira, então, acompanhar também essa segunda parte desse assunto. Antes da gente começar a ver o material, eu queria só deixar um brincadinho. Se você estiver procurando um curso de Lightroom completo, do início ao fim, que te ajude a construir um fluxo de trabalho seguro e consistente, desde a compreensão do que é o Lightroom, do que são catálogos, da importação, passando por toda a parte de organização física e lógica, tratamento das imagens e exportação dos arquivos, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online, com acesso vitalício, um investimento bastante razoável e está bem legal, vale a pena dar uma olhada. Dito isso, vamos então ver como fazer correção de cores no Photoshop. Então, veja essa foto que já está aberta aqui no Photoshop. Claramente, ela tem uma invasão de azul bastante intensa. Isso se deve, eventualmente, por uma falha no balão de branco ou por uma invasão, realmente, de uma luz com uma cor muito intensa na cena. O fato é que a gente tem uma invasão de azul muito grande nessa foto. E aqui no Photoshop, a gente não tem um botão como no Lightroom ou no Camera Raw de balão de branco. No Lightroom ou no Camera Raw, se eu estivesse trabalhando com um desses dois programas, facilmente eu corrigiria isso com o slider de balão de branco, com o contagotas de balão de branco, rapidamente esse problema seria resolvido. Aqui no Photoshop, a gente não tem uma ferramenta exatamente de balanço de branco como no Lightroom ou no Camera Raw. Mas a gente tem também a possibilidade de fazer a correção desse balão de branco, quer dizer, anular essa invasão de azul de maneira automática. Para isso, a gente tem que vir aqui no menu Imagem, e aqui no menu Imagem, a gente tem a opção Cor Automática. Além da correção automática de cor, a gente tem a correção automática de tom e também o contraste, uma correção de contraste automático. Nos interessa aqui, é a correção de cor. A gente não pode perder de vista que os ajustes aplicados a partir do menu Imagem são ajustes destrutivos. Então, antes da gente aplicar essa correção automática, a gente vai duplicar o plano de fundo. Eu não quero afetar o plano de fundo, Então, eu vou clicar em Ctrl J, duplico o plano de fundo, e aqui nessa camada duplicada, que eu vou chamar de cor automática, aqui é que eu vou fazer a minha correção. Então, eu vou lá em Imagem, clico em Cor Automática, e imediatamente o Photoshop resolve essa invasão de azul muito rapidamente. Veja, todo aquele tom azulado da imagem, ele é eliminado, e a gente tem essa camada de cor automática, enfim, onde a gente aplicou o efeito, com a correção realizada. Veja, era assim, e ficou assim, era assim, e ficou assim, com apenas um clique. A gente não tem uma ferramenta, exatamente uma ferramenta de balão de branco, como no Lightroom e no Camera Raw, mas a gente tem a possibilidade de fazer essa correção de maneira automática. Vamos, então, para o segundo método de correção de cor, que é aí um método um pouquinho menos automático, mas que também dá um resultado bastante interessante, e pode ser uma alternativa, quando essa opção automática não resolve perfeitamente a questão. Vamos lá, então. Eu vou desabilitar a visualização dessa camada de cor automática, que foi a camada que a gente acabou de criar e corrigir a cor. E nessa segunda técnica, eu vou utilizar uma camada de ajuste de curvas, no modo de Threshold. Então, essa camada de ajuste de curvas vai me permitir mapear as cores da foto. Na verdade, eu vou indicar para a ferramenta de curvas aonde são as áreas que devem ser, de fato, pretas na imagem, aonde são as áreas que devem ser brancas, e aonde são as áreas que devem ser cinzas na imagem. E a ferramenta, então, vai mapear todas as cores da imagem e corrigir essa invasão, no nosso caso aqui, essa invasão de azul. Então, eu vou clicar na ferramenta de curvas, no painel de ajustes, para criar uma camada de ajustes de curvas. Se você não estiver vendo esse painel de ajustes, é só você ir em janela e clicar em ajustes, o painel de ajustes vai aparecer para você. Então, eu clico no ícone da ferramenta de curvas e uma camada de ajustes de curvas aparece aqui para mim. Nessa camada de ajustes de curvas, a gente percebe que, abaixo do gráfico, eu tenho dois sliders, um slider de preto e um slider de branco, além de três conta-gotas aqui à esquerda. Então, a gente vai utilizar os sliders para identificar a área que deve ser preta e branca na foto e a gente vai utilizar os conta-gotas para indicar para a ferramenta de curvas quais são essas áreas. Veja só. Vou pressionar a tecla Alt no meu teclado e vou clicar no slider de preto. Imediatamente, a gente entra no modo de visualização de Threshold. Na medida em que eu arrasto o slider para a direita, eu vou percebendo que áreas vão ficando pretas na minha foto. E o que eu quero é identificar, visualizar quais são as primeiras áreas de fato pretas na minha imagem. E eu percebo que, muito possivelmente, as primeiras áreas pretas da minha foto são essas áreas aqui do vestido da modelo. Então, o que eu quero é, no modo de Threshold, com Alt pressionado e clicando no slider de preto, identificar quais são as áreas que devem ser pretas na minha foto. E eu percebo que o vestido da modelo é aquela área que indica ou que possui os primeiros pixels pretos que aparecem na minha foto. Ou seja, eu tenho que, agora, dizer para a ferramenta de curva aonde estão esses pixels pretos. E para isso, então, eu retorno com o slider de preto para a sua posição original, pego o meu conta-gotas de preto, que é o primeiro conta-gotas aqui à esquerda, e quando eu pego esse conta-gotas, eu tenho que definir também o tamanho da amostra. Então, veja, como essa foto é uma foto em alta resolução, eu estou utilizando aqui uma média de 11 por 11. Se você está fazendo isso pela primeira vez, provavelmente você tem a amostra de ponto ali. A amostra de ponto não é uma boa opção, nesse caso, porque isso significa que a amostra de cor que você vai indicar para a ferramenta de curvas é exatamente aquela cor do pixel, do único pixel, de um único pixel quando você clicar com o conta-gotas. E, às vezes, esse único pixel tem uma cor diferente da média da cor naquela região. Às vezes, por exemplo, é um pixel de ruído. E, portanto, isso pode enganar a ferramenta de curvas. Por isso, eu vou sugerir que você aumente a sua amostra de cor para uma média de 11 por 11, ou pelo menos de 5 por 5, principalmente em fotos de alta resolução. Porque aí, então, o Photoshop vai perceber aquela região onde você clica com o conta-gotas, vai identificar uma área de 11 por 11 pixels, e você vai fazer uma média da cor daquela região. E vai dar, então, uma informação mais precisa da cor, efetivamente, daquela área onde você clicou. Então, definido, então, o tamanho da amostra, conta-gotas de preto ativo. Eu vou ampliar um pouquinho a foto para ser um pouquinho mais fácil da gente localizar aquela região do vestido. E, veja, foi essa área do vestido aqui que eu percebi como sendo a área que deve ser preta na foto. Então, eu clico aqui e a ferramenta de curva já trabalha, faz uma alteração aqui nas curvas, tanto na curva RGB, no canal composto, quanto nos três canais de cor, no vermelho, no verde e no azul. Perfeito. Identifiquei a área que deve ser preta na imagem e indiquei para a ferramenta que área será essa, deve ser essa. Vou diminuir um pouquinho o zoom para a gente fazer o mesmo agora nos brancos. Pressiono Alt, Alt no teclado, clico no slide de branco, de novo, a gente entra no modo de visualização de Threshold e eu vou arrastar o slide de branco para dentro até que a primeira área branca da foto apareça. E veja só o que acontece. Eu percebo que lá na parte mais superior do prédio aparecem os primeiros pixels brancos, mas se eu retornar aqui o slider para a sua posição original, a gente percebe que a gente já tem uma região branca lá em cima. E veja só, essa região branca que já existe é essa área do céu que está super exposta aqui acima do prédio. Portanto, essa área, por ser uma área super exposta, ela não tem informação para que a gente possa indicar para a ferramenta de curvas que aquela região deve ser uma região branca. Então a gente deve evitar áreas de brilho especular, áreas super expostas, áreas de reflexos muito intensos, porque essas áreas não possuem informação adequada para que a ferramenta de curva possa mapear as cores da imagem. Então eu não posso dizer que aquela região do céu super exposta é a área mais branca da foto. Eu vou ficar com essa região aqui acima do prédio. Veja, de novo vou entrar no modo de Threshold, pressiono Alt no teclado, clico no slider de branco e arrasto para dentro. Veja que é aquela região mais acima do prédio que fica branco. Fica branca num primeiro momento, olha. Olha lá. Veja, a gente consegue perceber claramente ali os pixels brancos. Então eu vou arrastar o slider de branco de novo para a sua posição original. Agora vou pegar o conta-gotas de branco e indicar para a ferramenta aonde são os pixels dessa foto que devem efetivamente ser branco. Então eu visualizo, eu percebo, eu noto aonde esses pixels estão através da visualização no modo de Threshold e depois eu indico para a ferramenta quais são esses pixels. Pego aqui o conta-gotas de branco e vou clicar naquela região que eu percebi como sendo a área que deve ser branca na foto. E veja que quando eu clico ali já há uma correção bastante interessante aqui da imagem e talvez aqui eu já pudesse eventualmente parar com o meu ajuste. mas eu tenho ainda um terceiro conta-gotas então conta-gotas de cinza que vai servir para que eu indique para a ferramenta aonde estão os pixels que devem ser cinzas médios aqui na minha imagem. E nessa foto é muito fácil porque eu tenho esse piso cinza e eu posso utilizar essa área como amostra de cinza médio. E eu clico aqui numa área qualquer desse piso e veja a gente já tem uma correção ainda mais intensa. é claro que eu não preciso aceitar esse resultado logo no meu primeiro clique eu posso atentar achar outras áreas aqui desse piso que eventualmente te dão um resultado diferente ou eventualmente melhor. Mas eu acho que aqui a gente conseguiu um resultado bastante interessante então eu tinha isso e agora eu tenho isso. Esse é um método que utiliza o modo de visualização de threshold um pouquinho mais complexo a gente precisa indicar primeiro visualizar as áreas pretas brancas e depois cinzas da imagem depois indicar isso para a ferramenta mas eventualmente pode ser um método utilizado quando aquela correção automática não resolve o problema da foto. Existe ainda uma terceira possibilidade de correção de cores aqui no Photoshop em que a gente também vai utilizar a ferramenta de curvas e é isso que a gente vai ver agora. eu vou renomear essa camada de curvas aqui para threshold para a gente saber qual foi o método utilizado e agora desabilitar a visualização dessa camada de curva para a gente poder voltar a ver o plano de fundo com a invasão de cor e agora eu vou criar uma nova camada de ajuste de curva para a gente ver esse terceiro método de correção. E aqui eu estou utilizando a camada de ajuste de curva eu poderia utilizar uma camada de ajuste de níveis também. Então veja só aqui acima do gráfico da curva eu tenho esse botão automático e se eu clicar nesse botão automático a ferramenta de curva vai fazer uma correção mas ela comparada com os outros dois métodos que a gente viu não é tão eficiente. Isso significa que essa opção automática da curva não serve para nada? Não, não é isso. o que acontece é que por padrão o algoritmo utilizado pela ferramenta de curva nesse botão automático é um algoritmo que privilegia fundamentalmente o ajuste tonal quer dizer o ajuste de luminosidade da foto e a gente pode pedir para que a ferramenta utilize outro algoritmo de correção que contemple a identificação das áreas pretas e das áreas brancas da imagem e com isso a ferramenta seja capaz de fazer exatamente essa correção de cor também da foto eliminando essa invasão no nosso caso aqui essa invasão de azul como é que a gente vai fazer isso? eu vou zerar esse ajuste que eu acabei de fazer clicando nesse íconezinho da setinha contra cima e embaixo esse terceiro ícone presente aqui na base do painel da ferramenta de curva o ajuste é desfeito e agora antes de clicar no botão automático eu vou pressionar no meu teclado a tecla alt então com o alt pressionado eu clico em automático e essa janelinha que me permite definir as opções de correção automática de cor aparece e é aqui que a gente vai definir qual o algoritmo que deve ser usado pela ferramenta de curva para que esse ajuste afete não apenas a luminosidade da foto não se preocupe apenas com as questões tonais da imagem mas também afete a cor da imagem e corrija essa invasão de azul e o algoritmo você pode obviamente testar qualquer um desses algoritmos e a gente percebe que muda bastante o resultado mas aqui o ideal é usar a opção localizar cores claras e escuras porque nesse algoritmo o que ele faz é exatamente aquilo que a gente fez anteriormente com a técnica do modo de visualização em threshold ele vai identificar as áreas mais pretas na imagem as áreas que devem ser pretas na imagem as áreas que devem ser brancas na imagem vai mapear as cores e vai corrigir essas cores e o que a gente percebe olha esse é o algoritmo padrão melhorar brilho e contraste e localizar cores claras e escuras entrega um resultado ainda melhor além disso eu tenho a opção de ajustar os tons médios neutros da foto ou seja a ferramenta vai tentar identificar automaticamente o que deve ser cinza na imagem aquilo que na técnica anterior a gente fez com o conta gotas de cinza então eu habilito essa opção aqui e veja como a gente tem um resultado ainda melhor vou clicar em ok e pronto o resultado é esse utilizando um ajuste automático da ferramenta de curvas como eu falei você pode ser feito também na ferramenta de níveis é importante que a gente perceba o seguinte se eu pressionar alt e clicar em automático a janela de opções de correção automática de cor abre e aqui embaixo eu tenho a opção salvar como padrões se eu quiser que esse botão automático da ferramenta de curvas sempre corrija a foto a partir desse algoritmo localizar cores claras e escuras que como a gente viu resolve melhor as invasões de cor é só eu habilitar essa opção e toda vez que eu clicar em automático é essa esse algoritmo que a ferramenta de curvas vai utilizar eu não costumo deixar isso como opção mas eventualmente se você achar conveniente no seu curso de trabalho essa pode ser uma opção é só clicar em salvar como padrões e clicar em ok que você vai ter sempre o botão automático da ferramenta de curva trabalhando com esse algoritmo de correção automática de curva então essas três técnicas que a gente viu nos permitem corrigir a cor aqui de uma foto aqui no aqui no photoshop desde a técnica mais automática em que a gente só precisa clicar apertar numa opção de menu até uma técnicas em que a gente precisa tomar algumas decisões é claro que você pode testar cada uma dessas técnicas na foto específica que você tiver aí às vezes uma técnica resolve melhor a situação do que outra então é importante que você tenha opções para que você possa no caso concreto na sua foto na sua necessidade específica é decidir qual é o melhor caminho a ser a ser tomado nos três exemplos que a gente viu a gente corrigiu a invasão de cor agora seria possível ao invés de corrigir uma invasão introduzir uma invasão de cor quer dizer fazer com que uma imagem assumisse uma cor diferente da original em função do fundo em que a gente vai utilizar por exemplo como numa montagem numa fusão então vamos imaginar a seguinte situação eu tenho duas fotos feitas com temperaturas de cor diferentes e eu quero igualar a cor corrigir essa cor para que essas duas fotos pareçam ter sido feitas na mesma situação de iluminação sim isso também é possível e é isso que a gente vai ver no segundo vídeo como eu falei lá no início esse material eu dividi em dois vídeos para que a gente não tivesse um vídeo muito longo então aqui a gente viu nesse primeiro vídeo a gente viu como corrigir as cores no photoshop e agora não deixa também de ser uma correção mas nesse segundo vídeo a gente vai ver como introduzir uma tonalidade uma cor numa imagem em função a partir de um fundo que a gente utilize para uma fusão para uma montagem é isso que a gente vai ver nesse segundo vídeo então então se esse material for interessante não deixa de ver esse segundo vídeo porque eu acho que complementa esse assunto se o vídeo foi bacana se você curtiu se você gostou não deixa de comentar de compartilhar de curtir o vídeo e principalmente de se inscrever no canal é muito importante que você se inscreva no canal só assim o canal cresce só assim a gente continua motivado a produzir material aqui para o canal como você pode imaginar gravar esses vídeos dá bastante trabalho não é nada fácil e é esse retorno de quem assiste que nos mantém motivados que nos faz continuar produzindo material aqui para o YouTube além disso a plataforma entende quando o canal cresce que esse é um conteúdo relevante e vai também espalhar esse material para mais pessoas que também podem se beneficiar dessas informações então espero todos vocês em um próximo vídeo muito obrigado por terem ficado até aqui